O cara tá usando saia, véi! Uh! De saia! Primeiro de tudo que pra entrar nesse templo você precisa usar essa saia. Saia. Porque na verdade não é uma saia, é tipo um pedaço de pano que você enrola ao redor da cintura, como se fosse uma toalha de banho. Só que é um pedaço de pano bem estiloso, bem tendência, bem linha e tal. E o nome dessa saia é Saron. Tá bom, é uma saia. Vou começar de novo essa porra. Então, a gente alugou uma moto pra ir pra esse templo. Ele fica a uns 44, 45 quilômetros de Jojakarta, pertinho, e não tem muito trânsito então fica tranquilo. Na verdade era uma scooterzinha fullerage que você consegue alugar em qualquer lugar lá da cidade. E eu acho que custou só uns 15 reais, 5 dólares pelo dia todo. Aí você vai, chega ao templo, coloca a saia, paga os 35 reais ou 10 dólares e isso te dá acesso a esse templo que foi construído lá pelo século 8. E esse templo ficou escondido por maior tempão debaixo de floresta e de cinzas lucânicas. E só em 1811 que ele foi redescoberto. por um explorador inglês. Pra você ter ideia, 1811 é 3 anos depois que a família real chegou ao Brasil, que foi em 1808. Você pode ver também que algumas partes estão destruídas e que tem várias estátuas sem cabeça Buda está vivo! e sem partes do braço. Isso por causa de um terremoto que aconteceu. Ali perto tem um vulcão que é o vulcão Merado. Então, de vez em quando tem terremoto, tem erupção e acaba danificando um pouco essa... acaba danificando um pouco o templo. Isso aconteceu a última vez foi em 2010 que foi um pouco um pouco antes de eu ir pra lá. E ele é um templo com influência budista e hinduísta. Budista dá pra ver por causa das estuvas e por causa dos budas que tem lá e hinduísta por causa das imagens que tem ao redor do templo. Essas imagens que ficam ao redor do templo elas contam uma história hinduísta que é o... que é o Ramayana, né? Que é contando a vida de Rama que ele vai lutar contra um demônio que capturou a mulher dele. E ele vai atrás desse demônio com a ajuda dos macacos e tudo mais. aqui eles tem uma tradição de subir perto da estupa e tocar um dos budas. Você coloca a mão no buraco da estupa e você... as mulheres elas tem que tocar o pé do buda e os homens tem que tocar o dedo nela do buda então com isso você vai ter mais sorte na sua vida. mas infelizmente hoje até novembro tá fechado, então a gente não pode subir e a gente pelo jeito tá sem sócio. Olha eu de novo aqui ó Puta que pariu vai que tem até talento viu? bota as mãos dele junto como se fosse rezando agora vai pra câmera com cara de babaca agora vai pra câmera com cara de babaca com cara de babaca